Mais uma vez, reforçando a excursão que o Seu Pé está fazendo aqui para a Chapada de Mantina, aqui para o Vale do Capão, para conhecer as maravilhas, as cachoeiras, a Cachoeira da Fumaça, conhecer o Riachim, o Rio Preto, cachoeiras magníficas aqui da Chapada de Mantina, para quem não sabe, a Chapada de Mantina é um dos chakras da terra, é um dos locais de maior incidência na caosuística ufológica, então nós vamos estar também fazendo uma vigília junto com o Seu Pé. Foi um convite que eu recebi do meu amigo Rivaldo Júnior, e vamos também estar realizando na terça-feira de Carnaval, um seminário com a participação de alguns pesquisadores. Então quem tiver interesse, pode entrar em contato com o Rivaldo Júnior, pelo telefone 81-9966-34877, ou com o Ilma, pelo telefone 81-986-889420. E uma que é a esposa de Rivaldo.